E o terceiro ponto importante que vai ajudar muito a gente a desenvolver a leitura é que você intercalha ao longo dos dias a música ou o trecho musical que você vai fazer no começo. Então, por exemplo, se você leu uma frase, uma linha de uma partitura num dia, no outro, não repita. Tenta ler um outro trecho, uma outra linha, porque senão você vai decorar. E aí você vai começar a decorar, você não vai estar mais utilizando o teu reflexo, a tua leitura, esse processo cognitivo de ler, ter o reflexo, identificar o ritmo, a nota e saber executar no seu instrumento. Então, assim, intercalha os conteúdos para você não decorar. Você repetir três, quatro vezes seguidas, três, quatro dias seguidos a mesma frase, você vai começar a decorar. E aí perde o sentido da coisa.